O bairro Hiperópolis, em Praia Grande, ele diz assim, deputado, o senhor poderia ajudar na aprovação aqui do projeto Andaraguá, que é um grande complexo aeroportuário de Praia Grande, que vai gerar mais de 10 mil empregos. Esse é o Claudionor aí, deputado. Printou você aí na telinha aí. Claudionor, mando um grande abraço para você. A minha assessoria está acompanhando essa entrevista aqui no programa Café da Manhã. Já anotou essa sua demanda e, se permitir, mantém contato com a gente aí, é só procurar na nossa rede social, deputado da albertofreitas.com.br, que você vai ter acesso à nossa rede. Pode mandar para nós lá, que nós vamos, com satisfação, verificar o que é esse projeto de lei, como é que está a situação, para poder mandar para você aí, dar um retorno para você. E mando também para o Zaidan, para ele colocar aqui ao vivo, quando tiver o próximo programa. Perfeito, deputado. Eu vou mandar para o senhor depois a demanda. Ele está sobre licenciamento ambiental. O senhor tem um bom contato com o Marcos Penido aí. É um grande projeto que vai fazer o desenvolvimento, não só de Praia Grande, mas da região toda do litoral paulista, está vendo, deputado? Zaidan, eu não tenho dúvida que existem muitas obras a serem feitas aí, não só do litoral paulista, porque São Paulo é um gigante, né? São Paulo é um país. Quando eu falo do estado de São Paulo, São Paulo é um país, que é muito maior que muitos países aí que a gente conhece. E a gente sabe aí que, exatamente, conforme a população aumenta, há uma demanda de fazer novas obras e também de restituração de obras antigas, né? Nós sabemos que isso tem que fazer, mas, como eu volto a falar, hoje toda a força governamental está ligada diretamente a investimentos no que traje a questões de saúde. Então, obviamente, tenho certeza, porque conheço bem a administração do governador João Dória e a todos lá do Palácio, do governo, hoje, além de estar preocupado com essa questão da pandemia, para poder resolver logo essa questão, não estão aí medindo esforço para poder terminar, aí acabar logo até o final dessa pandemia, vão estar dando toda a assistência e tenho certeza que esses outros investimentos, como foi citado aí pelo ouvinte, já está na pauta e eu vou verificar como está essa situação e dou um retorno para ele. Mas só lembrar que não é que o governo está parado. Hoje, aqui no estado de São Paulo, nós temos aí, não temos nenhuma obra parada. Obviamente, o ritmo das obras de execução pode estar um pouco mais dentro devido à pandemia, mas parar não parou. Mas eu vou checar essa informação e depois dou um feedback, porque é importante aí, o ouvinte aí do Café da Manhã, da TV Cultura do Eleitoral, saber que tem um parlamentar que está vendo as situações, todas que a população precisa, e nós vamos dar um retorno. Você tem a minha Soria, já mandou aqui pelo WhatsApp, um recado que já anotou todas essas demandas aí e vamos estar dando um retorno para você e com grande satisfação para poder dar um feedback para os nossos ouvintes. A região do litoral paulista aqui, não só da Baixada Santista, mas do litoral norte aqui, onde pega os sinais da TV Cultura Litoral, gerado aqui hoje, nesse momento aqui nos estúdios, ela é muito carente de representante estadual na Assembleia Legislativa, viu, deputado? Muito carente mesmo. Quem sabe o senhor aí se torne aí um bom representante da nossa região aqui, que tem perto aí de quase 2 milhões de eleitores. Zaidan, olha, Zaidan, você é um grande amigo e eu já posso falar para você, toda a demanda que tiver do litoral, de todo o pessoal aí, você pode contar comigo, que além de meu amigo, você é uma excelente pessoa aí da região, não há uma pessoa aí que não conheça o seu nome, da luta que você tem através aí do teu sistema aí de comunicação de todo aí o litoral, a preocupação que você tem com a população. E você pode contar com o apoio desse seu amigo deputado estadual da Alberto Freitas, vou estar contigo e vamos junto ajudar para ver as demandas aí em toda a região. Não tinha tido oportunidade antes de poder estar contigo aí no litoral, por conta até mesmo da pandemia. O nosso resumo é bem simples. Nós assumimos o mandato 15 de março de 2019. Então, já em março, já estamos aí quase na metade do ano. E aí, trabalhamos aí sete meses, até dezembro, né? Contando aí o recesso parlamentar de julho e dezembro, que é aquela... aquela... mais festivo, né? E aí, entramos no recesso parlamentar. Quando voltamos no recesso, foi em fevereiro de 20, trabalhamos menos que um mês e já houve aquela situação grave da pandemia, onde fechou tudo. Então, nós também, como cidade de risco, não conseguimos aí fazer um trabalho de visitar aí a cidade, visitar o interior, visitar o litoral. Não tivemos essa oportunidade. Eu conheço bem... Deputado, eu conheço bem o senhor. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito dedicada, atenciosa. Eu lhe conheci como uma pessoa que fazia o atendimento aos pensionistas, aos aposentados. Como deputado, o senhor não perdeu esse jeito do senhor de dar atenção às pessoas.